Quem não se ama, quem não se perdoa, não consegue vibrar no dinheiro. Olá, queridos! Antes de mais nada, gratidão por estar aqui assistindo esse conteúdo. Eu estou passando aqui rapidinho pra te lembrar de curtir agora esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum dos vídeos incríveis que eu disponibilizo gratuitamente aqui pra você, combinado? São técnicas, grandes sacadas e reflexões que com certeza vão mudar o rumo da sua vida. E se você gostar do vídeo, vale compartilhar também, hein? Agora dê um play e aproveite mais um conteúdo transformador. Um beijo de luz! Então o dinheiro, ele é apenas o veículo que vai transportar essa assinatura. E sem amor próprio, você não consegue receber dinheiro. Nossa, gente! Olha que chave! Sem amor próprio! Que interessante! Será que alguém que não tem amor próprio consegue ter prosperidade, dinheiro, riqueza, dinheiro? E o que seria realmente amor próprio? Amor próprio tá 100% relacionado a magnetismo de dinheiro. A chegar dinheiro na tua mão. Quem não se ama, quem não se perdoa, não consegue vibrar no dinheiro. O dinheiro não chega porque... Qual o contrário de amor próprio? Vergonha, culpa, ingratidão, falta de perdão, falso perdão. É a frequência contrária. E amor próprio é o quê? Gente, eu vou dar... E se eu pudesse ter uma aula só de amor próprio, eu vou dar uma dica. Quem nós somos? Nós somos deuses. Nós somos filhos de Deus. Correto? Somos filhos de Deus. Deus é o quê? Deus é amor. O universo é o quê? O universo é amor. Qual a frequência do universo? Amor, o que é o Criador? Seja quem é o teu Criador. Quem é o teu Deus? Todo mundo acredita em algo. Não, o ateu não acredita. Pode ter certeza que de ateu eu entendo. Eu fui um ano e meio ateia quando eu não acreditava em Deus. Porque não poderia existir um Deus que me fizesse sofrer tanto, né? Então vocês acham que o ateu não acredita em algo? Não, o ateu não acredita em Deus. Ele acredita em quem, então? Em ninguém. Não, ninguém como? Como é que as coisas acontecem? Não, ele acredita nele. Ah, ele acredita nele, né? Que interessante. Hum, e quem é ele? Ele é quem? Quem é ele, gente? Ele é Deus, Elaine. Ó, bingo. Ele é ateu mesmo. Ele só não sabe. Ele só não sabe da regra do jogo. Todo mundo acredita em Deus. Todo mundo acredita numa energia primordial, vácuo quântico, de onde toda a realidade emerge. Nossa, que frase linda. Toda a realidade emerge dali. Deus, o Criador. E ele é quem? Ele é amor. Quem eu sou? Filho de Deus. Amai-vos uns aos outros como você mesmo. Hum, e aí você acha que eu posso ter dinheiro? Que eu posso ter prosperidade se eu não me amar? Como assim? Quem você é? Vamos, vamos lá. Quem você é? Deus. Deus é o quê? Amor. Como que você acessa o amor? Sem amor. Sem ser amor. Não tem como. Bingo. Você só consegue chegar no Criador. Você só consegue chegar na frequência do Criador. Só consegue acessar a fonte sendo amor. E aí, quando eu também matei essa charada, quando eu também aprendi isso, porque isso não estava em nenhum livro, quando eu também aprendi isso, o que eu sentia por mim? Ódio. Raiva. Eu me batia. Eu me machucava a ponto de sair sangue. Eu me agredia, me mutilava, me machucava. Quanto mais eu me machucasse, quanto mais eu me desfigurasse, melhor. Por quê? Porque você é culpada. Você merece. Você merece sofrer. E quanto mais dor, melhor. Quem já sentiu culpa, entende? Quem já sentiu culpa, não é assim? Quanto mais você sofrer, a culpa é tua mesmo, é melhor. Você sente que você está pagando. E você está até feliz. Se não estiver doendo, tem algo errado. A emoção é autodestruição. Então, isso, não há nenhuma possibilidade de você vibrar culpa e você ter dinheiro. Nenhuma. Você pode ter, você perde tudo. Porque você tem que destruir tudo. E é lógico que tem que destruir o dinheiro. Não é à toa que eu chego a 700 mil reais em dívidas. Não é à toa que eu começo a falir. Eu destruo tudo, destruo minha empresa, meu negócio, minha família, tudo. Então, como prosperar? Aí eu entendi que o trabalho mais difícil para a Elaine fazer seria trabalhar o amor próprio. Me amar do jeito que eu sou. Me aceitar do jeito que eu sou. Me amar do jeito que fiquei, do jeito que estou. Me perdoar. Amar, perdoar e aceitar. Não é à toa que esses são os comandos, a técnica Hertz, que eu criei. Por que será? Porque eu entendi. Ali precisavam dos comandos. Os comandos aumento da frequência. Da barreira do terror que tinha que ser rompida. Para que o dinheiro pudesse chegar na minha vida. Então, não há como você vibrar prosperidade, abundância e dinheiro sem se amar. Vamos lá. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis pra você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você!